Oi gente, no De Pop com a K dessa semana vai ser uma tag que eu vi a Thalita Campedelli, eu sempre dou uma engasgada no sobrenome dela, fazendo, eu adoro o canal da Thalita, eu acho que a maioria conhece, não sei, se você não conhece tá aqui embaixo, eu vou deixar o link da tag que ela fez do vídeo, e ela já fez já faz algum tempo, na verdade ela deu uma sumidinha e daí eu fui olhar os vídeos que eu ainda não tinha visto e rever alguns que eu já tinha visto quando eu fui na pagininha dela aqui do Youtube, e acabei vendo essa tag que eu não tinha assistido e eu achei muito bacana, apesar dela não ter me tagueado, ainda assim eu na verdade nunca espero ninguém me taguear, na verdade os que me tagueiam eu nunca faço porque eu não vejo, eu me esqueço e daí a pessoa tem que falar, olha não esquece de fazer a tag, aí que eu vou lembrar e vou fazer, mais ou menos assim, e daí as que eu faço eu não sou tagueada, por aí. Enfim, o nome da tag é como é ter mais de um filho, tá, eu tô com um note aqui, acho que eu vou até trazer mais aqui perto, porque eu tô tendo dificuldade de miopia, né gente, complicado. Como é ter mais de um filho, o nome da tag, são 13 perguntas, tá, e eu como tenho 3, igual a Thalita, na verdade ela tá esperando o quarto e eu também tô planejando, mas na verdade eu tô pensando primeiro em trocar de carro, porque se a gente tiver o quarto logo, não cabe no carro, gente, tô num... Então primeiro a gente tá pensando em trocar de carro, depois a gente vê mais um neném. Mas enfim, no momento eu tô com 3, é... Então vamos lá, na verdade essa é a primeira pergunta. Eu respondi já a primeira pergunta. Então o nome da tag é esse, como é ter mais de um filho. A primeira pergunta é, quantos filhos você tem? Eu tenho 3. Dois meninos, um de 8 e um de 10, e uma menininha que vai fazer 2 anos agora em fevereiro. É, 2 anos. Qual é a diferença de idade entre eles? Entre o primeiro e o meu segundo foi um ano e meio. E entre o segundo até a bebê foi mais tempo, foi uns 5 anos, uns 6. 6, eu acho, é. Uns 6 anos, mais ou menos, entre o, né, o último até a bebê. Então tem um maior, então ela tem dois irmãozãos, assim, né. 3. Como foi a reação do irmão mais velho quando ele descobriu a gravidez? O Nicolas na primeira, ele era muito pequenininho. Ele tinha um ano quando a gente descobriu que tava grávida. E na verdade que daí um ano e meio quando o Thomas nasceu. Então na verdade que não teve. Pra ele sempre existiu a ideia de ter um irmão, sabe. Então não tem como ele ter pensado diferente. Tipo, quando a pessoa só conhece aquela realidade, fica difícil, né, reclamar. Porque na verdade já é uma realidade normal, entendeu. Então ele era muito pequeno, então acabou que não tendo nenhum problema. Já com a bebê, a bebê foi muito esperada pela família inteira, assim. Na verdade foi uma coisa que eles começaram a pedir desde que a gente tava morando na Argentina. Que eles tinham, acho que, 4 anos, 5. E assim, eles começavam a pedir, pedir, pedir uma irmãzinha, uma irmãzinha, uma irmãzinha. E eu falava, ó, pode ser que venha outro menino. Ah, eu quero menina, mas se vier menina não tem problema, eles falavam. E ela foi muito esperada por todos. Então quando eu finalmente engravidei, que foi muito tempo depois de que eles começaram a pedir. Foi uma festa. Então assim, eles amaram e eles amam até hoje. Beijam e levam pra cima e pra baixo. Vocês veem no vlog, gente. Os vlogs eu tenho aqui no canal. Vocês veem que na verdade eles fazem de tudo, assim. Mesmo, eles brincam com ela, eles levam ela pra passear. Eles cuidam dela na motinho que ela ganhou do Papai Noel. Eles levam pra cima, levam pra baixo. Descem, né, as escadas com ela. Cuidam, sabe. Trazem a fralda quando eu preciso. Trazem o kit troca-fralda que a gente fala. Pega o kit troca-fralda e saem correndo. E eles gostam, eles não reclamam. Sabe, às vezes eles ficam cansados. Eles falam, ah, mãe, tô cansado. Mas assim, eles amam cada segundo. E eu vejo que é um amor muito, muito transparente, muito saudável. Porque até quando eles não estão fazendo nada. Eles olham pra ela e eles começam a beijar ela. Sabe aquele amor de pai e mãe? Que a gente olha e vê ela muito bonitinha. Ai, que coisinha mais linda, coisinha mais linda. Bom, eles são exatamente assim. E às vezes ela fala alguma palavra nova. Ai, o Nicolas voltou. Mãe, escutou o que ela falou. Olha que coisa mais linda. Não sei o que. Sabe, então assim, a mesma empolgação que eu e o Paulo temos. De ouvir uma palavra nova. De ouvir uma coisa nova que ela descobre. De ver ela. O jeito, a mesma empolgação que nós temos. Eles têm. Então assim, é muito fofo ver. Então eles são muito unidos. Muito unidos com ela. E é muito legal de ver. Como seu coração ficou depois de mais um filho em sua vida? Ai, gente, só melhora. Assim, é uma coisa tão boa. Que realmente esse é o motivo da gente ter três e estar pensando no quarto. É como se a gente... Meu, a vida tá tão bacana. E daí você não tem ideia de como melhorar. E pum, vê mais um filho. Nossa, e você descobre que tem como melhorar. Entendeu? E... Enfim, vou começar a chorar aqui, gente. Eu não quero chorar nesse vídeo. É muito bacana. O que você faz pra não deixar que o irmão mais velho sinta ciúmes? Na verdade, eu até baixei o tom de voz. Porque eles estão ali embaixo jogando videogame. Essa palavra a gente não fala em voz alta aqui em casa. É uma coisa que eu acho assim, gente. Eu até expliquei já isso num vídeo. E eu vou botar esse vídeo aqui embaixo pra vocês depois linkarem. Eu fiz um vídeo inteiro só sobre isso. Existem questões adultas que os adultos acham normal por serem questões adultas. Eles acham normal. Na verdade que é mais o olho do adulto adultizando aquela situação do que realmente é a situação. Não sei se eu consegui me fazer clara. Esse sentimento, na verdade, ele é mais um sentimento adulto do que um sentimento de criança. Então, assim, se caso se vê isso acontecendo, é porque em algum momento você tá deixando uma lacuna. Eu, com as crianças e o meu marido, a gente em nenhum momento deixa lacuna ou deixa dúvidas sobre o que a gente sente por eles. Por cada um deles. A gente chega até a ser chato. A gente fala o tempo todo o quanto a gente ama. Mesmo quando a gente tá brigando. A gente briga com eles e a gente fala, eu te amo. Mas, não, você fez errado. É por isso que eu tô te ajudando a melhorar. Porque eu te amo. Sabe? Porque se eu não tivesse, se eu não te amasse, eu não estaria brigando com você. Então, assim, a gente deixa claro que a gente ama a cada segundo, a cada minuto. A gente abraça, a gente beija. É meio sufocante até pra eles. Na verdade, não. Na verdade, não é sufocante pra eles porque eles já se acostumaram. É uma realidade deles. A gente tá o tempo todo pegando, o tempo todo beijando, o tempo todo dizendo eu te amo, o tempo todo, sabe? Então, assim, é uma coisa que a gente faz bastante pra poder puxar de um outro lado. Então, ao mesmo tempo que desse lado a gente enche e a gente quer que eles nunca tenham nenhuma dúvida sobre o nosso sentimento. Do outro lado a gente puxa, a gente puxa pro colégio, a gente puxa pra que eles façam as coisas certas, a gente puxa pra que eles sejam responsáveis, a gente puxa, sabe? Pra que eles leiam. Existe um momento da leitura que eu pego no pé e tenho que ler. Então, assim, você pode pegar no pé numa parte desde que a outra parte esteja completamente completa. E a gente faz questão de que eles não tenham dúvidas. Porque eu acho que há um sentimento estranho só quando passa pela cabeça da criança que pode ser que exista uma possibilidade do pai ou da mãe ou, enfim, do adulto gostar mais dele do que da criança. Entendeu? Ah, não, será que não gosta mais dele do que de mim? Quando passa isso pela cabeça da criança é quando vem esse tipo de sentimento. Então, assim, você tem que manter com que nunca passe isso pela cabeça. E a gente aqui, a gente já mata já aí. Entendeu? A gente faz questão de que nunca passe, cruze pela cabeça deles que um sentimento é maior por um do que pro outro. Entendeu? Então, em nenhum momento a gente vê nenhum tipo de ciúmes aqui em casa. Pelo contrário, é uma união pra poder ficar beijando e, sabe, e pentelhando a menor. Então, assim, não tem. E eu vou linkar, então, aqui embaixo. Eu vou deixar o link de um vídeo que eu só falo sobre isso, tá, gente? Como é a convivência com as crianças agora? É ótima. Foi o que eu falei. Os mais velhos, eles ajudam com a menor. Ajudem tudo. E isso é muito bacana. Então, assim, é óbvio que entre os dois, os dois mais velhos, eles, às vezes, se discutem e tal. Mas a gente tá sempre ali pra que eles tenham a consciência de que, ao mesmo tempo que há discussão, eles têm que se manejar pra eles poderem, né, se entender que vão ser irmãos pelo resto da vida. A gente fala isso. Vocês vão ser irmãos, vocês vão ser os melhores amigos pelo resto da vida. E vocês têm que se manejar. Então, acaba se manejando. Então, não tem grandes problemas, não, tá, gente? Aonde tá aqui? Tô na oito. Você está sabendo lidar com seus dois filhos? Como está sendo o seu dia a dia? Três, né, gente? O dia a dia é corrido. Eu até já postei vários vídeos de vlog e tal. O dia a dia é super corrido, mas é maravilhoso. É completo. Eu consigo fazer tudo que eu... Eu deixo o trabalho de casa sempre por último, assim. Eu até tenho um vídeo que fala sobre a questão de ser dona de casa, como é e tal. Vou linkar aqui embaixo também esses vídeos. E... É... Mas assim, você tem o que fazer o tempo todo, né, gente? Mas eu não sou muito neurótica com relação à limpeza, não, sabe? Porque eu sei que se você pega muito de um lado, você acaba pecando do outro, que às vezes é mais importante. Então, assim, a minha convivência com as crianças, o fazer coisas pra eles comerem saudável, o manter a vida saudável deles é mais importante, às vezes, do que lavar uma janela, entendeu? É... E... E às vezes eu passo algum tempo sem lavar a janela. Ontem eu lavei, agora tá limpinho, tá uma beleza. Parece outra... Outra vida, né, gente? Mas enfim, então assim, tem que ter prioridades. Quando você tem filho, a prioridade é eles. Não é o banheiro, não é a casa, não é o chão, não é esfrega-chão, não é esfrega-chão. Não é essa a prioridade, sabe? Pelo menos não é a minha e não é a que eu acho certo, sabe? Eu não quero que eles cresçam e pensam, nossa, eu tinha uma casa bem limpinha quando eu era criança, entendeu? Não, eu quero que eles cresçam e falem, nossa, a mãe tava sempre presente, a mãe sempre tava fazendo coisa gostosa pra gente comer, a mãe sempre tava ali, e é isso que eu quero que eles pensem quando eles acordem. Acordem não, quando eles ficarem adultos. Pretende ter mais um bebê por quê? Sim, o quarto neném. Porque é tudo de bom, gente. E quatro é par. Como casal, é fácil ou não ter comunicação depois que a família aumentou? É... Como assim? Entre eu e ele, no caso, como aqui em casa é muito restrito os horários, as crianças têm horário pra dormir, mesmo os meus mais velhos, eles vão dormir no mesmo horário da bebê. Às vezes eu dou uma canja aí de uma meia hora, uma hora no máximo, agora nas férias principalmente. Mas assim, no máximo nove da noite todas as crianças estão dormindo. E eu e o meu marido conseguimos fazer, né, toda... A gente consegue inclusive fazer academia juntos, né, e a gente põe todas as crianças pra dormir, vai pra academia, chega só às dez. A gente faz das oito às dez. Nesse dia as crianças todas vão dormir às oito. A minha sogra fica aqui cuidando deles, mas igual cuidando entre aspas, porque todos eles estão dormindo, né. E a gente faz academia juntos, aproveita esse tempo juntos, eu e ele. Chegamos em casa, jantamos juntos, conversamos muito. Então assim, na verdade é que não teve nenhuma... Prejudi... Não prejudicou a comunicação e nem horário de namoro, nem nada disso. Como a gente tem essa rotina de horário de dormir, a gente conseguiu manter isso bem bacana. Você é... Não, a diferença de idade ajuda ou atrapalha? Eu acho que ajuda. Eles agora estão numa idade bacana, que eles estão ajudando com a bebê, cuidando dela, olhando ela. Então acho que ajuda bastante. Eu gostei de ter esperado, assim, pra ter o terceiro. Você se sente insegura tendo outro bebê em relação ao seu filho? Aos outros dois? Não, de maneira nenhuma. O que você mudaria hoje de um filho para o outro? O que errou no primeiro e está tentando acertar no segundo ou no terceiro, né. Aqui eu estou vendo que a tendência é sempre de segundo filho, né. É... O que eu errei... Eu era mais braba com o meu primeiro filho. É... Eu não... Eu não escolhia as minhas batalhas. Eu acho que com o tempo que você tem filho, você aprende a escolher mais a batalha, sabe. Eu era muito brabinha com ele, assim. Eu... É... Você tem que escolher, você tem que saber... É... Saber quando, às vezes, uma coisa não importa tanto, sabe. É... É... Né. Pegar no pé nas coisas mais importantes, né. Tipo, né. Ter mais atenção no que é mais importante do que... É... Em tudo, entendeu. Eu ia com o Nicolas, eu... Eu tentava... Eu, às vezes, botava ele de castigo e tal, por coisa que, às vezes, não precisava. Então, isso eu me arrependo, sabe. Mas, também, hoje, eu faço certo, né. Mas, eu acho que isso é normal, né. A pessoa, às vezes, olha pra trás e fala, ah, não precisava e tal. É... Então, hoje, eu já maneiro bastante com eles, converso bastante, escolho bem as batalhas que eu quero... É... Que eu quero enfrentar com eles, quando não é não. É... As outras eu converso, tenho um manejo bacana, então... Então, tá tudo bem. E é isso, gente. Gente, essa foi a tag. Foram 13 perguntas. Eu acho que sim, eu respondi todas. Deixa eu ver. É... Responde todas. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar o link da Thalita aqui embaixo. E no vídeo dela tem as perguntas escrito, tá, gente. Então, aí, vocês aproveitam, veem o vídeo dela também, que ela respondeu. E embaixo vai estar a tag. Convido todas que quiser... Que quiser responder. Por favor. E se puder me avisar aqui pra eu poder ver, ia ser bacana. E é isso, gente. Esse foi o de Papo com a K. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei. E até... Se não se inscreveu, se inscreva, por favor. E até o próximo vídeo, tá? Beijo, gente. Tchau. Tchau.